Amor Nostalgia Confiante ainda espero o dia Mas dizem que estou desfigurado com razão Estou cansado de pedir adeus aos céus, enfim Um amor Onde encontrarei, Senhor? Livrai-me desta nostalgia Confiante ainda espero o dia O coração é pobre e machucado É infeliz com o menor abandonado Vive sempre nessa ilusão Procurando outro coração E dizem que estou desfigurado com razão Estou cansado de pedir adeus aos céus, enfim Um amor Onde encontrarei, Senhor? Livrai-me desta nostalgia Confiante ainda espero o dia Confiante ainda espero o dia Mas confiante ainda espero o dia Espero今回 sim 구요 ouem comなら A CIDADE NO BRASIL Se anima notified A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.